Q48 Inspira, aqui eu conto a sua história de emagrecimento com a PPQ48. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 quilos a menos. Vamos se inspirar. Agora sim, olha só, nem é a mesma pessoa. Não. Vai me dizer, isso aqui é tua irmã, Gi. Só pode ser, hein? Só pode, só... Caralho, meu Deus, parabéns antes de mais nada, né? Olha isso aqui, olha isso aqui. Obrigada. E agora a gente vê aí, você compartilha, às vezes marca a gente, a gente compartilha, a gente vê tu treinando aí, focada com esse corpito, olha isso aqui. Aí sim, só o Q41. Boa. Gi, antes de mais nada, obrigado pelo teu tempo, a gente tá há alguns meses tentando marcar essa live, agora a gente conseguiu, né? Verdade. Tu tá falando da onde, Gi? De Curitiba, Paraná. Curitiba. Tá frio aí? Como é que tá? Não, tá calor. Deu uma esquentada? Deu, bastante. Boa. Eu tô aqui no sul agora, eu moro em Floripa, mas agora eu tô no sul, ontem tava muito frio, agora já deu uma esquentadinha, mas disse que amanhã vem frio de novo. Então, Gi, olha só, a gente quer entender... A primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é, cara, aqui ó, 18 quilos acima. O que que a sua moça fazia, o que que ela fez pra ficar 18 quilos acima? Conta pra mim, quais foram os obstáculos, o que aconteceu? Então, Vinícius, essa moça aí, ela já passou por dois processos de gravidez, eu tive já duas gravidez, e o Q48 já faz parte das duas. Na primeira eu eliminei 25 quilos, e agora 18. E eu engordei bastante mesmo. Comia errado, muito sedentária, não fazia nenhum tipo de exercício, nunca gostei de exercício, nunca fui pra academia, até conhecer o Q48. Boa. Então, só pra entender, tu ficou esses 18 quilos, acho que foi a segunda vez, né, então? É a segunda vez, a primeira vez foi 25 quilos a mais. Duas vezes, tá. Então, tu engordou, e foi em decorrência da gravidez. Deve alguma outra coisa como relação, assim, a ansiedade, depressão, alguma outra coisa ou não? Não, na primeira gestação, que eu engordei os 25 quilos, que eu tive a minha filha, eu continuei comendo. Comendo errado, sedentária, sentada no sofá, sem fazer nada. E aí, conheci o Q48 e pulei pra real. Quantos anos tu tinha? Quantos anos tu tá, Gil? Eu tô com 32 hoje. 32, tá. Então, tu engordou por causa da gravidez, e na gravidez tu ficou totalmente sedentária e comia tudo que tava na frente. Tudo. É pizza, maçarada, doce, bolo, refrigerante, cerveja, tudo. Só que o que eu eliminei mesmo da minha vida foi o refri e a cerveja. Isso eu não tomo mais. Ah, não tomo mais. E olha só, quando tu tava assim, ó, porque aqui, quando tu tava assim, como que tu se sentia quando você olhava no espelho, tu lembra? Lembro, sim. Eu me sentia muito pra baixo, me sentia muito desanimada. Nossa, quando eu vi essa barriga desse tamanho, eu chorava. Meu marido sabe, eu chorava de desgosto mesmo. Eu falava, eu não vou conseguir eliminar, né? Eu não vou conseguir. Eu fico emocionada falando, porque eu falava, meu Deus, não, eu não vou conseguir perder essa barriga. Como eu já conheci o método do Q48, pela segunda vez, eu falei, eu vou conseguir. Eu vou voltar com meus treinos e eu vou conseguir ter a minha cinturinha, perder essa pochete. E eu fui à luta e consegui. E olha isso aqui, né? E, Gilda, deixa eu te perguntar, tu já conhecia, então, tu fez duas vezes o processo aí com a gente. Deixa eu te perguntar, como que tu conheceu? A primeira vez que tu conheceu a gente, foi aonde? No YouTube? Onde? Como é que tu conheceu? Foi no YouTube. Um certo dia, eu fui lá pesquisar, eu tava muito desanimada, as pessoas estavam me criticando bastante. Eu voltei na minha terra, né, que eu sou do Piauí, e as pessoas me criticaram, né? Me chamaram de gordinha, que eu não era daquele jeito e tal. Quando eu voltei pra Curitiba, eu falei, eu vou tomar vergonha na cara, vou procurar alguma coisa. E quando eu abro lá no YouTube, eu encontro você. Aí, tava lá, exercícios, Q48, de alta intensidade, 4 minutos, que equivale a uma hora. Eu não acreditei, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Eu nunca fui em academia, exercício que vai queimar toda essa gordura, pronto, é agora mesmo. Comecei a fazer, sabe? Não foi fácil, não foi fácil, aqueles 4 minutos, muito intenso. Qual foi a tua maior dificuldade ao implementar, assim? Tu olhou, ah, isso aqui parece fácil. Daí tu fez, tu viu que não era tão... Sim, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, isso é moleza. Isso é moleza. Quando eu fui fazer, quase que eu desmaiei. Não é mesmo? Muito, muito intenso mesmo. E o suor. E quantos minutos tu começou? Com quantos minutos tu começou? 4 minutos. 4? 4 minutinhos, aham. Eu levantava da cama, de pijama, já ia lá fazer o mesmo exercício. Pronto, já ganhei meu dia. Não tinha que ficar uma hora na academia, perdendo tempo, deixando os filhos em casa. Não, eu ia lá fazer os 4 minutinhos. Ia pro trabalho, cuidava de casa, das crianças. Boa. E aí, repete aqui, quanto que tu perdeu então mesmo? Na primeira, 25 e na segunda, 18. 43 quilos ao total, com o Q48. Então, 18 com... 25 e 18... 43, né? E agora tu tá assim. E agora eu tô assim. Graças a Deus, eu cheguei no meu objetivo, graças a você e ao programa. Eu cheguei ao meu objetivo. E agora eu só tô mantendo. O bom do Q48 é que ele ajuda a perder gordura, ajuda a manter e ajuda a definir. Boa. E deixa eu te perguntar. As pessoas devem estar pensando aqui, que elas sempre perguntam, eu desativei os comentários, mas... Tu foi pra academia? Tu fez dieta maluca? Como é que foi? Tu foi pra academia? Não. Eu nunca fui na academia. Nunca. Na realidade, nunca me inscrevi em academia. Nunca nem entrei numa academia pra você ter... Nunca? Tenho certeza disso, eu nunca nem entrei. Nem sei como que acho que se um dia eu for, acho que eu vou cair lá naqueles aparelhos. Olha só, cara. Que massa. Então, tu nunca entrou numa academia? Nunca entrei numa academia. Nunca fui. Só com os teus treinos mesmo, aqui no tapetinho de casa, que eu consegui todo esse objetivo. E aí, a tua alimentação? Tu fez alguma dieta, alface só? O que que tu cortou? Como é que foi a tua alimentação? Não. O que eu cortei mesmo foi o refrigerante e a cerveja. Que isso eu não tomo mais. Eu tomava bastante. Eu gostava de acompanhar meu marido tomando cerveja. Agora, isso eu tirei mesmo. Mas eu sempre tenho as minhas exceções. Eu abro a minha exceção com a minha família. Quando a gente tem alguma data especial. Eu sempre como o que eu gosto. É com moderação, mas eu como sim. Tu não é daquelas que, ah, meu Deus, eu como alface e frango a semana inteira. Meu Deus, não vou comer nada por isso. Não. Eu como arroz, como feijão, como salada, legumes. Tudo o que eu posso comer. Abro a exceção, como a pizza de vez em quando. E volto pra minha rotina com Q48. E deixa eu te perguntar, boa. E qual que é a comida, assim, fora dessas, assim, fora das comidas que fazem bem? O que que tu gosta? Pizza, hambúrguer. O que que tu gosta? Que comida que tu gosta? Pizza. Pizza? Pizza é a minha perdição. É a perdição. E tu não abriu mão dela? Tu só cuida com moderação? Não abri mão. Não abri mão. Boa. Eu como com moderação, mas eu não faço dieta maluca. Porque a gente vê muito por aí as pessoas, né, enganando. Ah, deixa de comer isso. Vai comer alface, vai comer frango. Não, tudo eu falo, tudo com moderação, você consegue chegar nos teus objetivos. Boa, Gil. Tu sabe que essa é a 38ª live e de todas. Ninguém fez nenhum tipo de dieta maluca, dieta restritiva. Até pra quem tá assistindo aqui, quem faz, quando você faz uma dieta restritiva ou restringe algum alimento, até mesmo que você goste, você consegue manter uma, duas semanas. Depois disso, não tem como. Não tem como manter. E quando você faz dieta maluca, depois tudo que você eliminou, você vai voltar tudo novamente. Né? Então, o segredo tá aí. Na moderação e com os exercícios não tem erro. Eu sou a prova viva com milhares de pessoas. É, massa. A palavra é moderação. A gente já tá cansado. Moderação. Tem que mostrar pras pessoas, ó. Mais uma aqui, ó. Essa aqui, ela tava 18 quilos acima. Sim, as pessoas vêm me perguntar o que eu fiz, sabe? Não existe, gente. Não existe milagre. Não existe remédio. Não existe pílula mágica. O que existe é muito foco, determinação. Vai lá. O que que é 4 minutos? 4 minutos, Vinícius, me desculpa, mas eu vou pegar aquela tua frase que você fala em um dos seus vídeos. O que que é 4 minutos, né? Pra fazer o cabelo, a prancha, fazer a unha. 4 minutos você não consegue. Mas 4 minutos você consegue queimar muita gordura. Tenho certeza disso. Boa. 4 minutos, se você for mulher, não consegue nem fazer a chapinha, nem a unha. Não, eu sei disso, não consegue. Mas já consegue começar a treinar e emagrecer, né, Gil? Com certeza. E, homem, se você aumentar... As pessoas pensam que é balela, né, como você fala. Como? As pessoas pensam que é balela, né? Que é fake news. É, então, por isso que a gente tá... Foi desde 2013 que eu gravo conteúdo. No início teve esse impacto maior. Hoje já não tem. Mas, mesmo assim, a gente faz questão de trazer as pessoas. Então, tu é a 38ª que a gente traz aqui pra mostrar a história. Eu te acompanho desde o começo, cara. Eu nem acredito que eu tô aqui. Sério? Desde o começo? Que massa. Desde o começo eu sou tua fã mesmo. Número 1. Que massa. A gente tem uma história, então, Gil. Tem uma história. Nossa, eu admiro demais o teu trabalho. Demais mesmo. Que massa. E, tipo, eu fico lisonjado, né, de poder conversar com mais uma pessoa contigo. Conhecer digitalmente, né? Porque a gente olha, assim, às vezes o comentário nas redes sociais. Olha, essa pessoa perdeu. Mas parar aqui e conversar e ver que a pessoa é real. Que realmente ela foi lá. Ela viu o vídeo. Daí foi lá, fez o exercício. Quatro minutos. Não fez de carência demais, entendeu? Eu já tentei, assim, olha, fazer outros vídeos de outros canais, mas eu não consigo. Porque eu... É um amor pelo Q48. Eu vou lá, fiz outra coisa, mas eu acabo voltando pro Q48. Não adianta. Não adianta. Não me abandona, Gil. Pelo amor de Deus. Não, jamais. Jamais. Olha aí, ó. Ô, Gil, deixa eu te perguntar. Hoje tu tá com 32? Quantos anos? 32. 32. E como é que tá o teu metabolismo? Ele tá acelerado? Bem acelerado. Muito acelerado. Acelerado? Muito, muito. É assim, eu faço lá quatro minutos, dez minutos, pingando suor. Ó, vou tomar banho, continuo suando, continuo queimando gordura. Boa. E aí, deixa eu te perguntar. A pergunta que eu sempre faço é... Por que que tu indicaria o Q48? Então, pra quem tá assistindo a gente aqui. Olha, Vinícius, eu já indico pra muitas pessoas. Muitas pessoas que vêm perguntar qual é o segredo. Eu falo, gente, é o Q48. Não tem segredo. É o Q48. Hoje eu tenho um grupo no Ate com as meninas. E eu indico muito você. Eu indico teus vídeos, teus exercícios pra elas. E elas tão bem focadas. Então, não tem segredo, gente. Não deixa pra amanhã. Vai lá. Não precisa colocar nem tênis, nem a roupa de academia. Faz com pijama, faz com a roupinha de casa mesmo. Vai lá, levanta do sofá. Você que tá aí desanimada do outro lado da tela. Só vai lá e faz. Eu tenho certeza. Se eu conseguir, como milhares conseguiram, você também vai conseguir. E o Q48 não foi mesmo. Boa. E pra quem tá chegando agora aqui, então, nós estamos com a Gil. Essa aqui era a Gil antes, 18 quilos acima. Gil depois, 18 quilos a menos. Nunca entrou numa academia. Nunca. Ela nem sabe como é que é a academia. Ela não fez nenhum tipo de dieta maluca e tudo mais. Então, é uma pessoa comum como você aí, que tem os afazeres diários e não gosta de ir pra academia. E hoje tu continuou treinando em casa, Gil. Continuo treinando em casa. Teus exercícios. Faz parte da minha rotina, da minha vida, do meu dia a dia. Sem você, não dá pra ficar. Não dá? Boa. Então, pra você que tá assistindo aqui. A gente recebe muito aqui, direct. E você que tem interesse de fazer parte do grupo Q48, ser aluno. Quando acabar essa live, você clica no link do meu perfil aqui do Instagram. E assina o aplicativo. Você tem sete dias pra testar. Se você não gostar, é só pedir o dinheiro de volta. Simples assim. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, o link tá aqui embaixo. Clica no link. Assina agora. Sete dias pra testar. Qualquer coisa. Se não gostar da minha cara, dos treinamentos, pede o dinheiro de volta. Se você tá vendo esse vídeo no Facebook, o link tá aqui em cima. Clica e assina o aplicativo, tá? Gil, obrigado pelo teu tempo. Olha só. Tu não tem a camiseta que eu mereci, né? Eu não tenho. Eu quero. É o meu sonho. Quero fazer exercício com ela todo dia. Boa. Então, quando acabar aqui, Gil, tu manda pelo WhatsApp aqui, no número que a gente tava falando. Me manda teu endereço completo, com teu CPF. Que a gente vai te mandar a camiseta. Daí, quando tu receber, tu bate uma foto, manda pra gente, posta no Insta, marca a gente. Pode ser? Com certeza. Tá bom. Fechado. Gil, mais uma vez, obrigado. Qualquer coisa que você precisar, conta comigo, conta com a gente. É só mandar aí que a gente tá disponível. Sempre que tu treinar, marca a gente pra gente compartilhar também no Insta, tá bom? Marca, sim. Vinícius, eu que agradeço, tá? Pelo teu carinho, pelo teu trabalho. Continue assim, ajudando milhares de pessoas. Teu trabalho é incrível mesmo. Eu indico mesmo. Não me canso, sabe, de falar que o Q48 funciona. Um abraço muito grande pra você. Que você continue com essa luz toda, tá bom? Fique em paz. Obrigadão, tá? E bom resto de semana, Gil. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho